Os Estados Unidos vetaram nesta sexta-feira o projeto de resolução apresentado na ONU por países árabes que pedia a adoção de medidas para proteger os palestinos que reivindicam o direito de retornar a Israel. China, França e Rússia estiveram entre os dez países do Conselho de Segurança que apoiaram a iniciativa apresentada pelo Kuwait em nome de um grupo de países árabes. Quatro membros se abstiveram. Um projeto de resolução requer nove votos a favor para ser aprovado no Conselho formado por 15 países e não pode ser vetado por nenhum dos cinco membros permanentes, China, França, Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos. O Kuwait apresentou o projeto há duas semanas, inicialmente pedindo uma missão de proteção internacional para os palestinos à medida que os protestos se tornavam mais violentos na fronteira entre Israel e Gaza. Ao menos 123 palestinos foram mortos pelo exército de Israel nos distúrbios iniciados desde o final de março. Nenhum israelense foi morto.